Voltando pra minha terra eu renasci Nos anos que fiquei distante acho que eu ouvi Morri de saudade nos pais, irmãos e companheiros E ao cair da tarde no velho terreiro A gente cantava as mais lindas canções Viola, finame, na voz, dueto perfeito Longe eu não cantava, não ia ver o peito Na cidade grande só tinha ilusões Mas voltei, mas voltei, eu voltei E ao passar a cordeira amável perfume Eu fui escoltado pelos vagalumes Pois era uma linda noite no ar Mas chorei, mas chorei, eu chorei Ao ver meus pais, meus irmãos, vindo ao meu encontro A felicidade misturou o meu prango Com o ormai da noite neste meu lugar Parabéns! Que saudade dos meus pais, dos meus irmãos Dos amigos que eu deixei lá no sertão Ganhei dinheiro lá fora, mas foi tudo em vão A natureza é meu mundo, eu sou o sertão Correr pelos campos floridos, feito menino Esquecer as mágoas e os desatinos Que a vida lá fora me proporcionou Ouvi o sábio, a cantante, a juridime E a felicidade de um bem divino Que parece dizer que o amigo voltou Mas voltei, mas voltei, eu voltei E ao passar a porteira, a mata o perfume Eu fui escoltado pelos vagalumes Pois era uma linda noite no ar Mas chorei, mas chorei, eu chorei Ao ver meus pais, meus irmãos, vindo ao meu encontro A felicidade misturou o meu plano Coroar o amor e se descender o mar Nesta longa estrada da vida Vou correndo e não posso Coroar o amor e se descender o mar Mais forte! Mais forte! Coroar o amor e se descender o mar A esperança de ser campeão A paixão de ser campeão A paixão de ser campeão O amor e se descender o mar Mas o vento cercou minha espada E o cansaço me dominou E as vistas se escureceram E o final da corrida chegou depth e se descender o mar A esperança de ser campeão A esperança de ser campeão Não sei de onde vim, não sei pra onde vou Perdi a memória, não sei quem eu sou Tô preso no quarto, contra desfilaço Estão dizendo que matei por amor Não lembro o que eu fiz, ninguém eu matei Meu nome não sei, assino com X Meu Deus, não fiz nada Não sou culpado de tirem daqui Eles pensam que estou vivo Perdi o sentido de tudo Minha mente está apagada Hoje é o dia do meu julgamento Tô doente, não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente eu serei condenado Ago Uhul, 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 uhul. Uhul, 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 uhul. Uhul, 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 uhul. Uma diz que sou um bom amante, a outra diz que sou um bom amante. Uhul, 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 uhul. 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 Eu saí de Rio Verde, passei lá no Faina, tô muito feliz de cantar aqui em Goiânia. Em homenagem a todos os cachaceiros do Goiás. Jogando a palma da mão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Não termina no verão No outono ele floresce O inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil Esquecer aquele amor Mas quando vem a saudade Dói demais a minha dor Quando vem a saudade Dói demais a minha dor Jogamos pra cima o Goiânia e vocês vão! Oh, 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 oh Eu sou o Goiânia Oh, 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 oh A coisa tá feia A coisa tá preta Quem não for filho de Deus Tá na unha do capeta A namorada casada É ser muito atrevido Dá uma olhada Não ligar pro segundo marido Dizendo que ele não tem medo Dá uma olhada Não tem dormido Eu mais a minha mulher Dizendo a combinação Eu vou no pagode Ela não vai não Sábado passado Ela ficou Sábado piranha Ela ficou Eu vou no pagode Música Quando a gente ama qualquer coisa serve para me lembrar O vestido velho da mulher amada tem muito valor Aquele restinho do perfume dela que ficou fácil Sobre a pentealeira mostrando que um quarto Já foi o seu mar de um grande aluno Se hoje o que eu encontrei me deixou mais triste De um pedacinho dela que existe Com o fio de cabelo do meu palitoa Lembrei que o rei de nosso amor vivi De aquele fio de cabelo comprido Já esteve o dado em nosso amor Música Quando a gente ama e não vivem junto A mulher amada Uma coisa toda é um bom motivo Pra gente chorar Apagam-se as luzes ao chegar A hora de ir para a cama A gente começa a esperar por quem ama Da impressão que ela vem e se deita Se hoje o que eu encontrei me deixou mais triste Se um pedacinho dela resiste Com o fio de cabelo do meu palitoa Lembrei que o rei de nosso amor vivi Que aquele fio de cabelo comprido Já esteve o dado em nosso amor No recanto onde moro é uma linda passarela O carijão canta cedo bem perdinho da janela Eu levanto quando bate o sininho da cabela E lá vou eu pôr o roçado Tenho Deus e sento nela Tem dia que o meu almoço É um pão com mortadela Mas lá no meu ganchinho Uma mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Eu tenho um burrinho preto Apertando a fibela Mas lá no meu ganchinho A mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Quando eu fico sem serviço Tua tristeza me atropela Eu pego o bico pra fora E lá no meu ganchinho E lá no meu ganchinho E lá no meu ganchinho A mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Minha mulher e os filhinhos Minha mulher é um doce Diz que eu sou o doce dela Ela faz tudo pra mim Tudo que eu faço é pra ela Não vestibulando em língua E não botando-lhe na panela É assim a nossa vida Que levamos na cautela Se eu morrer Deus tá cheio Pois a vida é muito bela Não vai contar com o ranchinho Pra mulher e os filhinhos Um franguinho na panela Ao passar pela velha porteira Senti minha terra Mais perto de mim Que emoção Eu estava chorando Porque minha angústia Chegava ao fim Eu confesso Que era meu sonho Rever a fazenda Onde me criei Não via Chegar o momento De abraçar de novo Meu querido povo Que um dia bem cheio De surpresa cruel me aguardava Ao ver a fazenda Veja como transformou Quase todos Dali se mudaram E a velha colônia De certa Filtou Os amigos Que ali permanecem Transformaram tanto Que nem conheci Que nem conheci E eles Não me conheceram E nem perceberam Que os anos passaram Eu envelheci E você Minha velha Corteira Também não está Como outrora Recheio Seus morões Pelo tempo Ruídos No solo Caídos Também encontrei Já não ouço As suas Guardidas Seu triste Regido Lembrança Me traz Corteira Na realidade Você é a saudade Do tempo Da infância Que não Volta Mais Nesse tom Meu irmão Vem poder cantar Vai lá Os passarinhos Enfeitam Os jardins E as florestas São iguais As melodias Vivem na alma Dos poetas Qualquer tipo De canção Sertanejo Popular Servem De inspiração Como temor Pra rimar O construtor Da floresta Faz seu prédio Na paineira E o maestro Sabia Faz seu show Na laranjeira Na copada De um pinheiro Canta alegre O bem De vir E a tarde Na capoeira Canta triste A juriti Essa parte é triste Quando ouço Um disparo Espingarda Tem o dó Por saber Que na palhada Está morrendo Um chororó Quando o cavião Malvado Vem chegando De macio Atacando Sem piedade Deixa ver o canarinho No pomar As lindas asas Nas mais variadas cores Num constante vai e vem Dos pequenos beija-flores No moinho tico-tico Enche o papo De furbar E a bombinha Mensageira Foi pra nunca mais Voltar Se eu pudesse voltar Aos meus tempos de criança Reviver a juventude Com muita perseverança Morar de novo no sítio Na casa de alvenari Ver passarinhos cantando Quando ver o pé do dia Eu voltaria a rever O pé de manjericão A curruíra morando Lá no oco do morando Os bizernos no piquinho E nossas vacas leiteiras E papai tirando lente Bem cedinho na mangueira Eu voltaria a rever O ribeirão taquari Com suas águas bem claras Passando pão No forno de lenha ao lado Nossa reserva de mana Linda floresta fechada As trilhas fundas do gato Retalhando a invernada Música Iria a rever o sol Com seus raios florescentes Escondendo atrás da serra Louvando o dia da gente O pé de dama da noite Junto ao mastro de São João E até hoje perfuro A minha imaginação O caso é que eu não posso Fazer o tempo voltar Sou um portão sem fumaça Que já não pode cantar Vou vivendo na cidade Perdendo as forças aos poucos Mas não consigo perder O meu jeitão de caboclo Música Quando a saudade No meu peito fez morada Foi na ribada Da paixão que desgarrou Eu apoiei Eu madrinhei Estrada fora E o berrante Da tristeza Repicou Parei na sombra Da incerteza E me deitei Nas folhas secas Que caíram Sobre o chão Ali peguei No sono Então sonhei com ela E acordei Com o sol O som no coração Ai, ai, ai Saudade é feito Boiada Que vem e vai Ai, meu bem Saudade volta Mas você não vem Mato fechado Busco o brilho de outro olhar Abro picadas Abro picadas Caminhos sem direção E de repente Vejo que todo o caminho Me leva sempre Rumo ao seu coração Hoje eu sou Boiadeiro sem boiada Montado na vontade De te encontrar Amargando uma saudade Eu vou vivendo Buscando o seu amor Eu vivo a caminhar Ai, 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 ai Saudade é feito Boiada Que vem e vai Ai, meu bem Saudade volta Mas você não vem Saudade volta Mas você não vem Saudade volta Mas você não vem Chega lá Chega lá Eu não me incomodo Que me chamem de Itaibria No lugar que ele canta Muita gente a te guia A lua fez de paineira A região de Guaiovinha A boita pesta Que me chamem de Itaibria Dois rimos de sucupira Se jogam a terra fanada Sozinho o homem não tira A minha vida Capimara é fechadíssimo Quando cai na minha vida O chuar que joga a flecha Lá do barranco, reguia Eu sou grande pescador, também gosto de cativa Quando eu entro no pagode, não tem quem não se admira Torre piquita, viola, com o pecho bom ou delira Se a tristeza está na festa, eu chego a nascer de dias Lá do palma e lá do pé, até as moças suspiram Muita gente não conhece, vou cantar na comida Nem sabe o gosto que tem, a pinga com suco pico Morando lá na cidade, não se come campo pico É por isso que eu gosto do sistema do caipira Pode até ficar de fogo, ele não conta mentira Eu nasci num recanto feliz, bem distante da povoação Foi ali que eu vivi muitos anos, com papai, mamãe e os irmãos Nossa casa era uma casa grande, na encosta de um espigão Um secado pra parte da bezerro, e ao lado um grande mangueirão O quintal tinha um forno de lenha, e um pomar onde as aves cantavam Um coberto pra guardar o pilão, e as traias que o papai usava De manhã eu ia no paiol, com uma espiga de milho eu pegava Rebulhava e jogava no chão, num instante as galinhas juntavam Nosso carro de boi conservado, quatro juntas de bois de primeira Quatro cangas, dezesseis canses, encostados no pé da figuia Todo sábado eu ia na vida, fazer compras pra semana inteira O papai é gritando com os dois, e eu na frente abrindo as porteiras Nosso sítio que era pequeno, pelas grandes fazendas cercadas Precisamos vender a propriedade, para um grande criador de gado E partimos pra cidade grande, a saudade partiu ao meu lado A lavoura virou um coloniano, e acabou-se o meu reino encantado Hoje ali só existem três coisas, e o tempo ainda não deu fim A tapera velha desabada, e a figueira cenando pra mim E por último marcou saudade, de um tempo bom que já se foi Esquecido embaixo da figueira, nosso velho carro de voo Tem um coração, dividido entre a esperança e a razão Tem um coração, bem melhor que não tiveram Esse coração, não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração, sempre escravo da ternura Quem dera ser um peço, para em teu limpe do aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro, dentro de ti Um peço, para enfeitar de cor as tua cintura Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar essa loucura dentro de ti Canta coração, que essa alma necessita de ilusão Sonha coração, não te enche as de amargura Esse coração, não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração, sempre escravo da ternura Quem dera ser um peço, para enfeitar de cor as tua cintura Quem dera ser um peço, para em teu limpe do aquário mergulhar Saciar essa loucura dentro de ti Uma noite para unir-nos até o fim Cara a cara, beijo a beijo e viver Para sempre dentro de ti Quem dera ser um peço, para em teu limpe do aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro, dentro de ti Um peço, para enfeitar de cor as tua cintura Fazer sinuenta e fazer sinuenta, de amor a luz da lua Saciar essa loucura dentro de ti Um peço, fazer borbulhas de amor a luz Fazer borbulhas de amor a luz Passar a noite em claro, dentro de ti Um peço, para enfeitar de cor as tua cintura Fazer silhuetas de amor à luz da rua Saciar essa loucura dentro de ti Para sempre dentro de ti E essa quarta-feira, vamos de modão, né Maurício? Teodoro e Sampaio, só pra quem curte modão Eita, não! Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos que na despedida você não levou Um batom usado caído num canto da penteadeira Um vestido velho cheio de poeira Jogado num quarto com marcas de amor Vestido de seda o seu manequim também te deixou Ali no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não passo de um trapo humano sem minha querida Usado e jogado num canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Querida, nós nos enganamos com nosso sentimento Nem eu nem você conseguiu cumprir o juramento Nem eu nem você conseguiu cumprir o juramento É uma traição Não deixe seu homem saber Na nossa paixão E quando ele for te abraçar Na hora do amor Finge a quem está feliz Não deixe ele perceber Que ao invés de prazer você sente pavor E quando no rádio tocar A nossa canção Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo Que me aconteceu Se ele estiver por perto E você sentir medo Se esconda no quarto E chore seu pranto sentido Depois disfarçando a braça e seu marido Não deixe que os olhos contem seu segredo Amor, a vida é desse jeito Teremos que ocultar no peito A nossa paixão A nossa paixão proibida Amor, estamos condenados Amar separados Pro resto da vida Se tudo que faço você acha errado O que você quer não é certo pra mim É melhor cada um Seguir o seu caminho Não podemos mais continuar assim Se até o gesto meu Lhe provoca briga Você se irrita Diz que me odeia Me xinga e me olha Só de cara feia Sinal que entre nós Tudo chega ao fim Você não é obrigada A viver comigo Se você não quer Vou dar agora Seu passe livre Você pode ir Para onde quiser Vamos encarar A realidade E ver o problema Como ele é Pra você não existe Só eu de homem Pra mim não existe Só você mulher Oh, seu Toninho Oh, seu Toninho Quando olho na parede Levanto e vou no guarda-roupa E abro as portas Vejo a luz Vejo a luz A vermelha Que você deixou Ai, então desespero, lava minha calma Eu saio pra rua e até minha alma Chora em silêncio ao sentir minha dor Deus, ó Senhor poderoso, eu lhe faço um pedido Mande um alívio a esse coração que sofre Se é de um dia regressar, eu me agradeço Porém padecer como eu padeço Prefiro mil vezes que me mande a morte Levanto o voo no par da roupa e abro as portas Vejo a cruz a vermelha que você deixou Ai, então desespero, lava minha calma Eu saio pra rua e até minha alma Chora em silêncio ao sentir minha dor Deus, ó Senhor poderoso, eu lhe faço um pedido Mande um alívio a esse coração que sofre Se é de um dia regressar, eu me agradeço Porém padecer como eu padeço Prefiro mil vezes que me mande a morte Se inscreva no canal do Stavo Neves É isso aí galera Vamos lá Quebra tudo Quem teve os amores que eu tive na vida É gente entendida na mágoa e na dor E sabe por certo que um doce carinho Às vezes é espinho em forma de flor Estando sofrendo aqui na cidade A louca saudade de um certo amor Busquei o remédio pra mente saudosa Na vida gostosa do interior Um abraço pra Coromandão Terra do Cleitaguerne, a banana Amém? Do Goiás Saudoso Goiás Alô Minas Gerais Triângulo Mineiro Bora! Cruzei os cerrados Chapadas e serras Pro lado das terras de Minas Gerais Vi campos floridos e belos cenários Ouvi os canários dos marcaubais O massa distante No azul do horizonte Na encosta dos montes Formando as pirais Vi tudo que amo Na tranquilidade Mas minha saudade ainda era mais O Brasil Quebra tudo, Rio de Janeiro É... Essas músicas dão uma saudade danada na gente Imagina vocês que estão assistindo esse programão especial Passei uma noite no rancho amizade Vivi na saudade o começo do fim A chuva caía naquele turgúrio Num triste murmúrio por sobre o capim A noite avançava E eu não dormia Agora sabia Que a mar era assim Por fim entreguei-me Ao sono profundo E a aurora do mundo Caiu sobre mim Paraná com a participação do Rio Negro Aqui no Arena Abraço para o Solimões que está curtindo Solimões, aquele abraço Voltei para a cidade Fiquei na agonia Até que um dia Meu bem encontrei Beijei a menina Com todo carinho Aquele rostinho Acariciei Cantando seguiu-me Na linha da vida Na estrada florida Que eu lhe mostrei Porque ela sabe Que agora é só minha É minha rainha Eu sou seu rei Eu quero que risque meu nome Da sua agenda Esqueça o meu telefone Não me ligue mais Porque já estou cansado De ser o remédio Pra curar o seu tédio Quando seus amores Não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone corta Você vai discar várias vezes Telefone mudo Não pode chamar Esse é um dos grandes sucessos Do trio Parada Dura Obrigado, tio Parreirito Você merece Eu quero que risque meu nome Da sua agenda Esqueça o meu telefone Não me ligue mais Porque já estou cansado De ser o remédio Pra curar o seu tédio Quando seus amores Não lhe satisfaz Não sei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Não sei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone corta Você vai discar várias vezes Telefone mudo Não pode chamar Eu não caio do cavalo Nem do burro e nem do gal Ganho dinheiro cantando A viola é meu trabalho No lugar onde tem seca Eu de sede lá não caio Levanto de madrugada E bebo um pingo de orvalho Chora a viola Faz barulho em Campo Grande Viola que não presta Vaga que não corta Se eu perder o quê? Vaga e porta O cabo da minha enxada O cabo da minha enxada Era um cabo bacana Não era de Guadambu Era de canta caiana Um dia lá na roça Me deu sede toda hora Jovei o cabo da enxada E joguei a enxada fora Enxada que não presta Vaga que não corta Se eu perder E vocês Hoje vai Abulir Abulir A fazenda do meu sogro Faz de vista com a minha Presente de casamento Ele me deu Pois eu não tinha Com esse casamento Fiquei rico de repente Casei com a sua fazenda Eu trouxe a moça de presente Casamento que não presta Vaga que não corta Se eu perder Vocês Hoje vai Vá bonita Minha gente dá licença Eu quero chegar cantando Quero chegar com sorriso Não quero chegar chorando Eu venho de muito longe Do estado paraíba Eu gosto da paraíba Mas sou minha cincamã Oh, oh, oh No estado de Goiás Belezas também vão Lá está nossa Brasília A capital federal Fecha o bolsa de ouro Despedido dos goianos Meu povo pode contar Com esse pilha cincamã Oh, oh, oh Capião da minha foi Se não pega pico Também a mão de pilão Não joga peteca O cabo da linha Deixada não tem divisa A menina dos meus olhos Não tem boneca A bala do meu revólver Não tem açúcar Tocando na carabina Não vai torneira A porta do parafuso Nunca deu fria A casa do João de Barro Não tem riqueira Não tem riqueira Não sou de moda Não tem riqueira Não tem riqueira Não tem riqueira As flores quando é de manhã cedo O seu perfume no ar exala A madeira quando está bem seca Deixando no sol bem quente escala Os baianos brigando de fadão Sai fogo quando o aço resbala Os namoros de antigamente Não adoram as fritzas Não adoram as fritzas E as fritzas Se inscreva no canal. 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 E aí E aí